Eu tava tranquila, dormindo, mas não tô sempre... É, mas não me dá para a hora de sair do Brasil, um doido a pouco. Minha mãe não conheceu, entendeu? Eu tô muito loucita, mas não te ouvi. Eu subi, né? Meu contrato. Eu tô tudo atrasado, tudo desatado. Porque eu não consigo fazer nada. É importante, né? Na cidade teve uma crise de fome, no anteriores eu passei mal também. Aí eu só já falava, seu Deus adituto, não posso colocar a questão agora, você só colocar a questão, tá? Todo mundo me jogando, eu ligado, eu cago, hein? E isso eu tô em casa pior, porque eu vou sozinha. E aí, quando ele tava lá no bairro, ele só começou a correr com ele, a gente começou a correr na cabeça. E ele não parava, não parava, e a gente parou, 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 na viatura, fazendo aquele baroninho, ele não parava. E quando chegou, a gente pegou uma rua, nós pegamos a outra. Aí nós pegamos de frente com ele, alguém parou de frente com ele, ele desviou e não parou, né? E quando ele desviou, eu desembarquei e atirei no pneu, na corrente da moto dele. E ele não parou, ele continuou a correr. E eu correndo atrás dele... Aí esse tiro pegou na perna dele, foi? Não, amiga, nem sei, não sei nem como é que tá lá. Eu peguei que tinha pegado, era no ombro. Tem um tiro que foi no ombro, e aí eu continuei a correr na perna dele. E foi exatamente na hora que ele entrou no peito, né? No peito final da casa da vizinha, pra poder entrar pro outro lado, pra ir pra casa dele. Só que nessa hora, eu acho que esse tiro no ombro, ele já tava meio que escaneçendo, hein? Mas a gente parou, prescionei a sua voz, eu pedi o curso dele, chamei a ambulância. A ambulância demorou, e o trabalho já tava seguido. Só que isso quis dizer que eu arrumentei na perna dele, e eu tive na perna dele, mas eu não parou. Pois é, por isso que eu estirei, então não tem tiro na cabeça. Ali, a enfermeira me falou que teve um que pegou de raspão no pescoço, acho que deve ter sido a hora que ele correu. Mas dessa história que tu, mas dessa história que disse que tu entrou e atirou dentro da casa, não existe, então? Não existe não, isso aí, é mentira. Nós tava do lado de fora, não, no beco. Porque o que tão falando isso é que tu entrou e matou na frente da mãe. Eu disse, gente, isso aí tá muito estranho. Não foi isso.